Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje estou aqui na Outlet da Nike do Shopping Light para trazer as novidades para vocês. Como muitos de vocês já sabem, a Black Friday está chegando aí na última semana de novembro e é sempre muito importante pesquisar os preços antes dessa semana para a gente ter aí a noção se de fato a loja baixou os preços. Então confira aí comigo os preços que eu encontrei aqui. E olha só, Nike Renew Ram por R$ 299,90 no tamanho 38. E você que curte esse tipo de conteúdo já vai deixando o seu like, se inscrevam no canal para não perder mais nenhuma novidade das melhores outlets de São Paulo. No canal toda semana tem novidade para você ficar por dentro dos preços e de todas as novidades que eu encontro nas lojas. E olha só, o modelo aqui do Nike Zoom Janowski por R$ 299,90. E você que está à procura de algum modelo específico, deixe aí nos comentários que eu estarei procurando nas próximas visitas. E olha só, o Air Zoom Vapor Cade por R$ 399,90. E olha só, o modelo do Jordan por R$ 499,90. Nike Zoom Gravit por R$ 299,90. E para quem ainda tem a dúvida, já está sendo permitido você provar na loja. E olha só, o Nike Zoom Rise 2 por R$ 399,90. E olha só, o modelo do Air Max 270 React por R$ 299,90. E para a galera que tem dúvida sobre a reposição, a loja não tem horário fixo para fazer essas reposições. Então a qualquer momento você pode encontrar novidade na loja. E olha só, o modelo que a galera pede bastante aí nos comentários, o Air Max 95 Essential por R$ 399,90, no tamanho 40 aqui. E olha só, o Nike Joyride Dual Run por R$ 399,90. E olha só, o modelo do Air Maxhysio XL Senior por R$ 399,90. E olha só, o resultado fazeração? E olha só, o! E moonニamente, pessoal. E olha só o seu fim. E agora a galera tem que Nederland Army faster. E agora a gente tem uma escolha, não tem E na verdade, olha só, o mundo tem razão, não tem. E vamos lá e só, o que tem! E olha só, mais um modelo aí do Air Max 270 React, esse daqui bem diferenciado por R$ 299,90. E olha só, mais um modelo aí do Air Max 270. Mais um modelo aí do Air Max 95 por R$ 399,90. E olha só, mais um modelo aí do Air Max 270. E olha só, modelo do Nike SB Charger por R$ 199,90. E olha só, o modelo do Air Max Alpha Savage por R$ 299,90. E olha só, mais um modelo do Air Max 2 pra R$ 399,90. A CIDADE NO BRASIL E olha só o modelo aqui do Nike Free por R$ 299,90 Nike Janoski 2 por R$ 299,90 Eu particularmente acho esse modelo aqui bem bonito A CIDADE NO BRASIL E olha só o Nike Go Shift por R$ 299,90 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E na parte feminina também tem bastante novidade Olha só o modelo do Blazer City por R$ 99,90 A Air Max 270 React por R$ 299,90 Nike Kurt Royale por R$ 199,90 E olha só o modelo do Air Max 720 por R$ 399,90 E lembrando, se você está à procura de algum modelo específico Deixe aí nos comentários que estarei procurando nas próximas visitas A CIDADE NO BRASIL E olha só o Nike tem o Indy por R$ 399,90 E olha só o modelo do Air Max O modelo do Air Max 95 por R$ 399,90 Air Max 90 por R$ 299,90 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E olha só o Air Max 95 por R$ 499,90 E olha só o Air Max 90 por R$ 499,90 E olha só o Air Max 95 por R$ 499,90 E olha só o Air Max 95 por R$ 499,90 E olha só o Air Max 95 por R$95,90 E olha só o Air Max 90 por R$ 500,90 E olha só o Air Max David Tchau, tchau. E é isso galera, você que curtiu aí este conteúdo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo.